6h29, vamos com a informação ao vivo que tem prioridade, deixa eu ver se o Paulo Mettler já está aqui conosco, conectado direto de Itajaí, porque chega ao fim, pelo menos, o mistério, no que diz respeito ao Paulo, ao desaparecimento desse comerciante que morava em Navegantes, mas a última vez que nós tivemos informações que ele foi visto por uma câmera, em Balneário Pissarras, e agora o Paulo vem com detalhe que encontraram o carro e dentro do carro um corpo, era do empresário o Edilson Joaquim Couto, é isso, ou Paulo Mettler? Uma ótima noite para você de segunda-feira, a informação ao vivo é contigo. Oi Zanotto, ótima semana a todos nós, era assim, viu, no Rio Pissarras, em Balneário Pissarras, ele foi encontrado, uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, de Navegantes, que atendeu essa ocorrência, isso foi no domingo, mas as buscas se estenderam na segunda-feira e os mergulhadores encontraram o carro e também o corpo de Edilson Joaquim Couto, de 55 anos, empresário de navegantes, como você disse, que estava desaparecido desde o dia 20 de janeiro. A equipe dos bombeiros precisou amarrar cabos no carro para retirar da água, assim como a ajuda de uma escavadeira. No carro, onde o corpo do homem foi encontrado, havia na carteira os documentos dele e também dinheiro. Ainda não se sabe qual é a causa da morte, por isso as investigações continuam. E um laudo policial que está sendo feito deve apontar a real causa da morte desse empresário, que tinha um bar na cidade de Navegantes, viu, Zanotto? É, e quando você dá o detalhe da informação, até deixa o vídeo aqui, porque eu quero ver se aparece na imagem, o dinheiro, vocês viram? Apareceu ali rapidinho, né? O dinheiro, a carteira e o documento do empresário. Por que eu estou falando isso? Porque o carro estava lá, o corpo do empresário dentro do carro, dinheiro também. Então, a princípio, latrocínio já não foi, não teve roubo. Agora, a causa da morte do Edilson Joaquim Couto, nós não sabemos. Não sabemos nem ao menos se houve um crime realmente. Isso vai depender do que o Instituto Médico Legal, essa é a última imagem dele. A última imagem dele, quando ele foi visto saindo desse estabelecimento comercial no dia 21, já porque tinha virado, né? Era meia-noite do dia 20 para o 21, ele saindo do estabelecimento comercial lá em Balneário Pissarras. E agora, como o Paulo acaba de trazer a precisão da formação, no mesmo município, né? Na mesma cidade, praticamente um mês depois, o carro é encontrado. Se houve algum crime, quando tiver a causa morte, segue a investigação da Polícia Civil. Se não houve crime, aí caso encerrado.